Música 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 A máquina está ali, deu problema Mas Essa é a vida, esses daqui É os piqui que deu, olha o tanto de piqui que deu Música Música Manga, manga Manga, nossa O saco aqui também Eu vou ali pegar o restante das mangas lá No outro pé Acho que vou levar isso aqui Essa sacola aqui Aí agora Eu vou lá pegar Olha Ih, estou esquecendo o meu chapéu, gente Como é que pode? Não pode esquecer o chapéu, né? Se esquecer o chapéu Vai queimar tudo A cabeça Olha como é que está lindo O nosso A nossa plantação de milho desse lado, ó gente Coisa mais linda, ó Vou mostrar para vocês como é que está bonito Os Os pés de abóbora Está bem grandão Ó, dando uma mãozinha aí também, ó Olha essa abobreira aqui para vocês verem, gente Ó Olha o tamanho dos milho Olha como é que está lindo, ó O tamanho das folhas já Já está correndo aqui a guia, ó Está vendo? Eu vim aí mais cedo e tinha Umas mangas no baixo Aí eu coloquei no chão Essa está no sol lá, ó Foi antes do almoço Nem mostrei para vocês Os feijão também está muito bonitinho Os quiabas aqui, ó Está precisando de limpar aí, está vendo? Olha como é que está bonitinho os feijão Tudo limpinho que a gente limpou semana passada Nossas mangas E eu acho que essa manga aqui é a manga abacaxi Porque ela tem o mesmo gosto da manga abacaxi Que tinha lá na casa de mãe Quando eu era criança Tinha uma manga que chamava manga abacaxi Essa aqui é muito parecida O gosto com ela Só que eu acho ela mais rosada Mas o gosto é o mesmo Eu acho que é a mesma Ó Madurinha Saiu na minha mão aí, ó É uma delícia essa manga, gente Deixa eu ver Olha essa aqui Olha essas que lindas Acho que essa aqui já está boa Não está não Está vendo? Ela é igualzinha a manga abacaxi Que tinha lá na casa de mãe Porque eu acho que era abacaxi Que chamava É manteiga Manga manteiga Nem sei o nome, gente Eu sei que ela é gostosa demais Tem essas aqui Deixa eu ver essa aqui Isso aqui acho que está boa Essa aqui está Está de vez Desse jeito aqui que é boa Uma delícia essa daqui Olha, eu acho que essa manga É a manga que tinha na casa de mãe, sim O cheiro é o mesmo E o gosto também Só que eu acho ela um pouquinho mais rosada Mas eu acho que é dela Aí aqui tem, ó Tem a manga espada Essas daqui Está vendo? Está bem madurinha Que eu peguei mais cedo um pouquinho Só fui lá almoçar E voltei aqui Para não pegar Deixa eu ver se tem mais, né? Da manga espada Manga espada É a manga favorita de moço Eu gosto de todas as mangas Mas eu gosto muito Da manga comum Tem gente que não gosta não Que diz que tem muito fiapo, né? Mas eu gosto Esse aqui está de vez, ó E aquela ali está madura Quer ver? Madurinha essa O sol aqui está rachando de quente Ó, meu milharal está bonito, viu? Parei para admirar, gente Estou indo com as mangas Peguei Foi um saco para mim, pô Acabou as vasilhas de colocar As vacias O cestinho Ah, ainda tem um cestinho lá Que eu tinha esquecido Eu vou pegar ele Lá dentro Olha aqui a mudinha que o meu plantou Como é que está bonitinho, ó Linda, não está? De amora Tem as amorinhas aí, ó Está quase amadurecendo Ali também a outra, ó De romã Está bonitinha também Mais lindo E o meu está cansado Olha o que ele está descansando Está chupando manga, gente Lá debaixo do pé de manga Está bom Está bom de chupar manga mesmo Tem muita manga aí para chupar Graças a Deus Vou deixar essas mangas aqui Vou lá colher a cerola agora Para me ajudar ele a capinar Porque tem muita coisa para capinar, viu? Aí, ó Um monte de coisa hoje Isso aqui é tudo manga Das mangas Eu acho que é manga abacaxi, né? Tinha esquecido que tinha esse outro cestinho aqui, ó Estava ali guardado Vou olhar a cerola nele Mas antes Um pouco de água, né? Para repor as forças Porque O calor aqui está demais, viu, gente? Agora eu vou levar a água para amor E o cestinho Para eu colher a cerola E, ó Ele está lá chupando manga ainda Minhas flores Estão tão lindas essas flores, viu? Ó, o amor deixou essas aí para mim ainda, ó Olha essa rosa Como é que é linda E essa vermelha, então, ó Coisa mais linda, né? Chupar a manga, né, amor? No intervalo Aí para descansar Não tem para chupar a manga É, para repor as forças Manga é bom que Toma, segura Eu vou colher a cerola Para a gente ajudar Está quente, mas muito quente Está, hoje está quente, viu? Eu acho que vai chover bastante Porque está muito quente Eu não colhi as mangas lá de simão Porque eu não dei conta A altura é demais, né? Mas nós não vamos dar conta De colher elas, não Vocês viram o tanto que tem? É muita, né? É muita manga E eu nem colhi as de cima Olha o tanto que tem lá ainda, ó Dá para ver aí ainda Acho que tem, ó Nem sei se dá para ver, mas Eu estou vendo aqui Muita manga lá Eu não alcanço Ó, clima não baixa aqui ainda Essa aqui também está boa É manga demais Esse povo foi gostar de manga Nas piadas nasceu Nasceu Está bonitinho, viu? Eu vou só colher as acerolas E vou lá Limpar esse e o canteiro Tem que dar conta, né? Aí, gente Limpei em volta aqui Do nosso Canteiro Ficou ótimo Aí, está vendo? E limpei lá também Entre os pezinhos de Machixe, quiabo Pimenta Limpei tudo aí Olha como é que está bonito, né? Tanta pimenta Achei até um machixe lá Já está dando machixe, gente Quer ver? Vou mostrar para vocês uma coisa Olha como é que os pés de pimenta Está Caso do tamanho dos pés de manga Exagero, né, gente? Mas está bem grande Olha para vocês verem que lindo Um pouquinho machixe Pequeninho aí ainda Só que esse aí não está bom de pegar Mas olha o tamanho desse Eu vou colher esse daqui Esse pimentão Olha o tamanho aí dos nossos Pimentões E pimentões Aí, gente, limpei aqui, ó Não sei se ficou bom Mas que eu limpei Eu limpei Deu trabalho, mas Mas se não dá trabalho Não é Bom, né, amor? Tem que dar trabalho mesmo Por isso que chama trabalho Nasceu Nasceu Teve uns que falhou ainda Mas nasceu bastante Bastante mesmo Glória a Deus, né? Eu acho que eu tinha tirado Essa moita aí Olha como está Nossa roça de milho Desse lado de cá, gente Está bonita, não está? Amor, está ali terminando De fazer a tarefa dele Terminei os meus Está quase 9 horas Nós vamos embora Carceira, gente Chama Coloquei a inchada aqui Atrás Ai Mas e aí? Me conta se vocês estão gostando Do nosso vídeo Ouvi de trabalhar Do esse hoje, né? Ai Eu espero que vocês estejam gostando Tá bom? Se você estiver gostando Já deixe o seu joinha E aí para nós Se inscreva no nosso canal Se você não é inscrito Ai E até o próximo vídeo Se Deus quiser É isso, gente Olha lá Nossa plantação de milho Fez a boa, né? Fez a boa, né? Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.